Cionista de luxo Kionista de luxo Kionista de luxo O super forte Aqui é o X-Box da jogos de jogos, pesquisar, procurar jogos, faz um tempo que eu não pesquisar jogos, jogos greats, greats, jogos greats, né, de fiança, avaliar, bom, Rage Shanks, não perco tempo baixando, Iron Man, não gostei, Spartacus, não gostei, Happy Was, também não gostei, vamos ver o que é a Xbox lá que tá dando, né, baixa grátis, metrô, metrô, eu não, ó, last light, você que tá vendo esse vídeo, esse metrô last light é bom, é legal esse metrô last light, porque o metrô 2033, cara, que jogo lixo, só faltou pegar o DVD e quebrar, vocês deixem nos comentários aí, falem se esse joguinho empresta pra você pegar aí, eu tô jogando, tô zerando mais Bioshock Infinity, muito bom, cara, esse Bioshock, o primeiro é legalzinho, o segundo é muito bom e o terceiro é muito bom também, cara, beleza, é um vídeo teste tchau, 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 tchau o tchau, tchau